O que é na casa da casa, eu tenho na via, eu tô na área, meu irmão Já tô daí, não vou saber o porteiro do veneno do cão Não vou ficar sentando não, basta com o pensamento de atenção Tu vai e peça de sua renda aqui no flé Tô na bacana do jeito que essa vez o cara manda bem Ele te prova quem é, mostrando a base que tem Vagabundo do skate, não tem pra ninguém 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 É bem bonito se tu vai, tem por de temera Não, só eu vou falar aqui É bem bonito se tu vai, não se vê com que a casa lá atrás 进m, ligação vale para não Lava e sempre vai, angelicamento vale para não Lava e sempre vai, angelicamento vale para não Amigo que eu te diskutaria Amigo que eu te pra não Amigo que eu te disse 10 horas da manhã, companhia, tô com o oficial de justiça, logo na pistola Tem aqui ativação, o senhor sai daqui, vai precisar confiscar o que tiver aqui Eu quero essa TV, eu quero sonhos fazer o que vai, mas se tiver hoje, vou até o domingo Aqui tudo me enrola não, tu faz hoje aqui, tem a temperatura de você, tem três horas pra sair Eu tô aqui ativação, o dia é peixe, o dia é peixe, o dia é peixe, o dia é peixe Eu confisco, eu confisco, esse é o meu trabalho, eu confisco, eu confisco, eu confisco Eu sou na leste, eu trouxe o confisco, eu vou pra onde, pra onde eu vou ir Quando mesmo com o cheiro que ninguém aguenta, a multidão, o solitário que a cidade alimenta 10 horas da manhã, companhia, tô com o oficial de justiça, logo na pistola Eu tenho aqui ativação, o senhor sai daqui, vai precisar confiscar o que tiver aqui Eu quero essa TV, eu quero sonhos fazer o que vai, mas se tiver hoje, vou até o domingo Aqui tudo me enrola não, tu faz hoje aqui, tem a temperatura de você, tem três horas pra sair Eu confisco, eu confisco, esse é o meu trabalho, eu confisco, eu confisco, eu confisco Eu sou na leste, eu trouxe o confisco Eu tô aqui pra te mostrar o dia é peixe, o dia é peixe, o dia é peixe, o dia é peixe, o dia é peixe Esse é o meu trabalho, eu confisco, eu confisco, eu confisco Eu sou na leste, eu trouxe o confisco Eu vou pra onde, pra onde eu devo ir, quando mesmo com o cheiro que ninguém aguenta A multidão, o solitário que a cidade alimenta Eu vou pra onde, pra onde eu devo ir, quando mesmo com o cheiro que ninguém aguenta A multidão, o solitário que a cidade alimenta Eu tô aqui pra te mostrar o dia é peixe, o dia é peixe, o dia é peixe, o dia é peixe Eu sou na leste, eu quero ser na leste, eu confisco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL